O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar Se demora eu te limpo todinho, tudo bem demora não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada, o meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma esculpada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar Se demora eu te limpo todinho, tudo bem demora não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada, o meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma esculpada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, haha Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar Sai pra lá falsificada